Eleitor meu amigo, eleitora minha amiga, eu sou o Reinaldo Cruz e você já me conhece aqui deste espaço. Eu estou aqui para falar de política e para falar da Câmara Municipal de Goiânia. Estou aqui para pedir o seu voto. Vamos promover a renovação com qualidade. Toninho Santos é o nome para o qual eu estou pedindo o seu voto nesse momento. Entre no Google, entre na internet e pesquise. Pesquise sobre o candidato. Saiba que é um candidato que tem retidão, um candidato que vai fazer a renovação na Câmara com qualidade. Eu recomendo. Toninho Santos para vereador. Número 23730.